e no dia de hoje, dia 15 de julho de 2021, eu venho aqui como sempre te passar as melhores bagatelas, as melhores informações sobre as passagens aéreas promocionais que estão boas para comprar no dia de hoje. Hoje temos uma promoção muito boa da Latam, com passagens aéreas a partir de R$ 232,00, melhor promoção do dia com certeza. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te passar todas as informações e como é que funciona para comprar essas passagens da Latam. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do desconto passagens aéreas.com.br, se inscreva agora, porque todos os dias eu estou aqui em tempo real te passando esses melhores bagatelas para sempre pagar muito mais barato, tá? Além disso, eu estou com uma minissérie para vocês de milhas aéreas. Se você não acumula milhas aéreas ainda, você é louco, porque vale muito a pena. Com milhas aéreas você pode comprar, você pode vender, você pode ganhar dinheiro com milhas aéreas, você pode fazer renda extra, você pode trocar por passagens aéreas, então vale muito a pena. Se você está olhando passagem aéreas agora, milhas aéreas é fundamental. É o segundo link na descrição do YouTube, clica e já participa da minha minissérie, é gratuita essa minissérie e você vai aprender a acumular milhas agora, tá bom? Bom, dito isso, a primeira coisa que você deve fazer todos os dias é acessar o meu site, meu site é o descontopassagensaéreas.com.br. E é nesse site, pessoal, que eu coloco todas essas informações, todas essas bagatelas para você viajar muito mais barato e ir com tranquilidade, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre essa promoção que eu falei, que seria a promoção da Latam a partir de R$232. Para cair diretamente nessa página, é o primeiro link na descrição do YouTube e vambora. Hoje temos boas promoções saindo de São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, BH, Brasília, Porto Alegre, Floripa, Salvador, Recife, Curitiba, Manaus, Fortaleza, Goiânia, São Luís e João Pessoa com preços maravilhosos, preços bons para você comprar. E aqui os trechos são indo e volta, então veja que a partir de R$232 você já passa o compra aqui com tranquilidade, tá? Para você ver todos esses trechos, clicar na promoção, cair, ver todas essas promoções aqui no caso da Latam, é só você clicar aqui no clique aqui e você vai cair na minha própria página aí do desconto parceiros aéreos e eu criei essa ferramenta aqui para te ajudar, essa ferramenta é excelente e ela vai te passar os melhores preços do dia para você, tá? Veja que tem um macete aqui. Se você analisar, nós temos as passagens da Latam aqui, veja aqui comigo. E por exemplo, Latam, São Paulo para Maringá, tudo isso aqui é indo e volta, pessoal. Isso aqui é baseado em inteligência artificial, hein? São Paulo para Maringá, indo no dia 9 de setembro e voltando no dia 12 de setembro, você só vai pagar R$232, tá? Então, se você se basear, se programar em cima da passagem aérea, fica mais barato viajar, tá? Programa em cima da passagem aérea e depois você resolve a questão do hospedagem, do hotel, onde você for ficar, enfim. Assim você vai comprar sempre a passagem aérea mais barata, tá? Não menos importante, tá? Não tem pílula mágica. Você vai ter que entrar também no site oficial da companhia aérea, latam.com, e vai ter que pesquisar manualmente também a sua viagem por aí, tá? Não tem jeito, pessoal. Tem que pesquisar sem preguiça, todo dia ir pesquisando. Hoje é uma quinta-feira, então quinta-feira tem preços razoáveis, tem preços bons, mas talvez seja interessante você aguardar até sábado e domingo. Sábado e domingo, geralmente, a Latam tem uma promoção melhor de passagem aérea, tá? Minha recomendação, procura hoje, quinta-feira, sexta-feira, e sábado e domingo você vai lá e bate o martelo, tá bom? É assim, mais ou menos, que você pode comprar com preço melhor. Mas, se você já encontrou um preço legal hoje, comparou aqui no site, viu se tá barato, pode comprar hoje também, não tem problema não, tá bom? Mas essa é só uma dica, só um macete. Não menos importante, baixa também o aplicativo da Latam. O aplicativo da Latam teve uma reviravolta também nos últimos meses, mudou o aplicativo. Então tá mais em conta também, dá uma olhada no aplicativo, você pode achar preços bem diferentes do que no computador, por exemplo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, uma quinta fantástica pra você, e a gente se vê amanhã com mais dicas, tá bom? Até mais! Tchau!